Eu tenho andado tão sozinho ultimamente Que nem vejo em minha frente Nada que me dê, Brasil Eu sinto cada vez mais longe a felicidade Vendo em mim a mocidade Tanto sonho oferecer Mas eu queria ter na vida simplesmente Um lugar de mar que perdi Pra plantar e pra colher Eu tenho uma casinha branca de mar Um quintal e uma janela Para ver o sol nascer Mas desistarei a caminhar pela cidade A procura de amizade Vou seguindo a multidão Mas eu me deparo olhando em cada rosto Cada um tem seu mistério Se eu sofrer a sua ilusão Eu queria ter na vida simplesmente Um lugar de mato verde Pra plantar e pra colher Pra colher Eu queria ter uma casinha branca de varanda Um quintal e uma janela Para ver o sol nascer Para ver o sol nascer Só pra ver o sol nascer Só pra ver o sol nascer Eu queria ter na vida Simplesmente um quintal e uma janela Simplesmente Muito lindo, minha gente! Muito lindo, aplauso!